Oi gente, tudo bom com vocês? Bom domingão aí, bom fim de domingo pra todo mundo, né? Agora já tá anoitecendo aqui em São Paulo, né? Em todo lugar do Brasil, mas tem muita gente que me vê fora do Brasil também, né? Eu tava aqui, né gente, que todo fim de semana eu vou naquela saga de cuidar um pouco da beleza. Ontem eu mostrei pra vocês, né? Eu cuidando do meu cabelo lá, ainda coloquei assim do lixo ao luxo. Tô aqui com ele preso, coloquei uma tiara, aí deixa eu falar pra vocês, né? O Gle saiu um pouquinho com o Pedrinho agora, aí eu tô aqui na sala, na mesa, aí eu já fiz as minhas unhas, eu faço ela assim, né? Estiro levemente a cutícula, dou uma lixadinha, não gosto da unha muito lixada, muito curtinha, tá? Eu gosto dela com uma pontinha branca, que às vezes eu gosto de fazer francesinha, né? Porque um pessoal me perguntou assim, gente, ontem eu postei cabelo, hoje eu posto unha, porque aqui no meu canal eu posto um pouco do meu dia. Vocês acreditam, é, um pouco da minha rotina em geral, né? Pra vocês, né? A vida, é, eu recebi alguns comentários de gente que falou assim pra mim. Não que eu me importe, mas olha, é um bafão que eu tenho pra contar aqui pra vocês, que eu sei que tem gente que gosta dos meus bafão. Então, eu vim aqui falar pra vocês que comigo aqui no meu canal e na vida, eu não levo isso como, como críticas. Mas do mesmo jeito que tem gente pessoalmente pra te falar as coisas, achar que mulher tem que viver na cozinha, mulher tem que viver na beira do fogão, na beira da pia. Eu te digo que você tá super enganada, eu te digo que você tem que ter um momento de beleza assim pra você, tá? É, o fim de semana, pra gente que faz doces, é, pra gente que mexe com coisa de comer a semana toda, você tá a semana toda fazendo, né? É, bolinho, bolão, empadinho, empadão, geladinho, geladão. Aí chega no fim de semana, você tá assim, ó, um queco, uma queca, não sei, um, quebrada, né? Aí, no sentido assim, você tá desmontada, porque a semana toda as pessoas acham que o calor, gente, é global, estamos sofrendo um calor global. De quê? De ainda tá na beira do fogão, gente, com aqueles fornos ligados, fazendo as coisas. Aí as pessoas falam, Babi, como que você aguenta? Suas unhas duram muito porque eu não gosto de usar luva, né, gente, pra mexer ali na pia toda hora. E não é toda hora que você tá com luva mesmo, né? Luva mesmo eu só utilizo pra limpeza, assim, do chão e do banheiro. Agora na pia ali, quando eu tô com as minhas coisas ali, né, com os meus pratos, panela, eu tô com a minha mão e o detergente. Então eu gosto, sim, de no fim de semana tá fazendo unha. Tem gente que me perguntou assim, já, aí, Babi? Ah, e sobre o vídeo, né, eu ia falar pra vocês sobre o vídeo de ontem que eu postei, tem gente que fala assim, só tô nesse canal pra ver receita, se for pra ver cabelo, se for pra ver alguém ensinando unha. Eu sei que eu ganhei dislike, tá, gente? Eu sei que eu ganhei muitos likes e ganhei dislike, por quê? Porque as pessoas já, é, eu li comentário de pessoas falando assim, vou dar dislike porque eu tô inscrita nesse canal pra te ver fazendo geladinho. Então, minha querida, eu te respondo assim, olha, você tá no canal errado, porque eu não vou ficar fazendo geladinho aqui a vida toda não, tá? Daqui a pouco eu vou começar a mostrar outras coisas, eu não vou ficar presa, gente, é, em questão de, ah, eu, igual eu tava nos bolos de pote, quando eu fui fazer um geladinho, teve gente que comentou, ai, tô saindo porque eu só quero ver bolo de pote, fique à vontade. Porque aqui o canal, né, tem gente que fala assim, Babi, você ganha dinheiro no YouTube? Você ganha dinheiro com o seu canal? Você paga pra fazer só isso, gente? Não. Não entrei aqui no YouTube, tá? Como muitas pessoas acham que a gente entra no YouTube pensando em ganhar dinheiro. Tô contando aqui um pouquinho da minha história pra vocês, né? É, Babi, por que que você antes foi manicure, tá, gente? Antes de trabalhar no shopping, eu fui manicure. Ai as pessoas perguntam, por que que você, quando se viu na situação de passar por apuros, que não chegou a ser necessidade, porque meu marido tem uma loja, né, gente? Eu disse assim, apuros pelo fato de me ver desempregada, né? Uma pessoa que trabalhou em shopping mais de 10 anos. Aí me perguntaram, por que você não volta a ser manicure? Eu te digo agora que manicure, gente, dá muito dinheiro. Quando eu fui manicure, eu ganhei muito dinheiro, tá? Assim, no quesito... Não deu pra comprar uma casa, mas eu construí uma, tá? Trabalhando de manicure. Nunca faltou nada em casa. Eu precisei... Ai, não tem arroz. Fazia uma unha rapidinho, tinha dinheiro de um pacote de arroz, porque estamos falando de 1900 e bolinha. Né? Ai, as pessoas acham que a gente é obrigado a ficar uma coisa a vida toda. Não. Se você tá... Eu tô falando isso pra você. Aqui no meu canal, eu gosto de lavar louça, conversando com quem realmente gosta de mim. Porque eu sei que aqui no meu canal eu ajudo muita gente. Mas eu sei também que tem muita gente que tá interessada só nas receitas e não gosta de mim, porque eu recebo e-mail, eu recebo mensagens aqui no próprio vídeo que eu posto. As pessoas deixam mensagens. Então, eu sei que nem todo mundo tá por uma coisa, né? Uns tá porque gostam de me ver lavando louça e batendo papo. Outros porque querem ver receita de geladão. Outros porque estão presos na receita de bolo de pote, ou de bolo de quilo, ou de empadinha. Gente, eu parei com a empadinha, foi uma facada, né? Pra muita gente foi uma grande facada. Porém, onde eu vendo a empadinha, tem um rapaz agora que ele tá vendendo salgados a um real. Então, quero ver agora quando eu retomar a empadinha como que vai ser. Aí, então, eu te digo, aqui no meu canal eu não estou presa somente nas receitas, não, tá? Aqui no meu canal eu vou mostrar pra vocês de tudo que eu faço pra me virar aqui nessa selva de pedra que é São Paulo, pra quem não sabe, tá? Aí, antes, quando eu tava de manicure, gente, nunca faltou um centavo. Impressionante como não falta dinheiro. Tô aqui com o meu kitzinho, ó, com meus esmaltes. Eu tenho muito mais que isso, tá, gente? Tenho mais de 300 esmaltes lá em cima. Sempre tô dando um polinho no Armarinhos Fernando, lá na Maria Marcolina. Tô sempre pegando meus esmaltes lá. Um ou dois esmaltes, vira e mexe, eu tô comprando na semana, né? Esmalte, pra quem não sabe, eles são sempre secos. Aí me perguntaram, me questionaram isso. Babi, por que ao invés de você ir vender seus bolos, seus negócios, você não voltou a ser manicure? Gente, porque até eu conquistar uma clientela, aqui onde eu tô morando agora, porque antes eu morava no Rio Pequeno, era Zona Oeste. Todo mundo lá me conhecia. Gente, até hoje o povo deve achar que eu sou manicure. Eu fui conhecidíssima como manicure. Eu era isso aqui de pessoa, magrérrima, marrégima, né, como o povo fala, magrinha, usava plataforma, imagina eu aí, numa calça jeans, tá? Não usava shortinho, às vezes uma vez ou outra usava shorts, mas eu era uma régima com calça jeans e plataforma da Dijian, aquele chinelão, blusinha de menininha, brinqueu combinando com a blusinha e saiu com a minha malinha de unha. Gente, era um babado, era um babado. Aí agora eu vou conversando com vocês, fazendo a minha... Já fiz minha unha, agora eu vou passar uma base aqui, que ela é casco de tartaruga, tá? Olha, você está dando pra ver aí direitinho. Aí vou passando aqui e vou contando. Gente, olha, eu fui um babado como manicure, viu? Eu fui um babado como manicure. Eu fiz muito sucesso lá onde eu morei, como manicure. Vou passando aqui o esmalte na unha, tá? A base? Pra aguentar aí na semana, aguenta até quarta-feira, tá? E na quarta-feira eu estou esmaltando as unhas novamente. Aí como que era, Babi? Você como manicure, como você cobrava, né? Que eu sei que as pessoas vão me perguntar. Gente, eu cobrava 10 reais, tá? Era 10 reais o pé, era 12 reais o pé e 10 reais a mão, tá? 22 reais, mas já fiz unha por 15, já fiz os dois por 10. Por quê? Porque o combinado não sai caro. Quando você combina com a pessoa, é outra história, né? Já parcelei unha por lingerie. Eu tinha minhas amigas que vendiam lingerie, não tinha dinheiro pra fazer a unha. Eu falava assim, então vamos fazer assim. O conjuntinho é quanto? É 38, então eu venho fazer suas unhas aí até a gente abater esse valor aí. Mas o valor vai ser cobrado redondo, porque você tá me cobrando redondo o valor da lingerie. Então era assim, gente. Eu comprava minhas lingeries, pagava com unha. Aí eu não fazia meu cabelo. Eu tinha um cabelão loiro até a cintura. Aí a minha amiga, ela fazia cabelo, mas no salão dela não tinha manicure. Eu falava assim, olha, você faz meu cabelo aí. Naquela época não existia progressiva, tá, gente? Então ela fazia hidratação, retocava minha raiz, porque eu era loiríssima, tá? Então não tinha que retocar luzes, não. Era a raiz mesmo. Quando a raiz tava batendo um dedo aqui, já me dava maior agonia. Eu, ai, pelo amor de Deus, faz meu cabelo aqui. Aí a gente abatia nas unhas ali. E assim ia. Ela me chamava, o nome dela é Maria. Ai, eu gostava dessas irmãs. Era Maria Pedrita e a outra eu não lembro não, porque a outra quase que não ficava lá. Agora eu vou escolher um esmalte aqui legal. Ah, gente, os esmaltes. É um mais lindinho que o outro. Tem esse verdinho aqui também, que eu não vou pôr, né? Hoje não. Assim, ó, quando eu vou passear assim no lugar meio chique, metálico. Outro aqui que eu uso pra fazer alguma decoraçãozinha na unha. Tô entre esses dois. Fui parar nesses dois, olha. Nem sei qual que eu coloco. Acho que eu vou colocar esse aqui. É o Nath Saia de Tulê. Esse daqui é o Nath Cremoso Caramelo. Nada a ver o nome. Sempre eles têm nome Estrela Guia. Sempre eles têm uns nomes assim, legal, né? Luz Radiante. Aquele ali não tinha nome de nada. Luxo. Ah, Babi, como que era? Você andava com a sua malinha. Gente, eu andava com a minha malinha. Vou passando esse aqui. Andava com a minha malinha, gente. Era uma malinha que eu comprei lá na 25. Na época eu já bandolava no Brás. Comprei minha malinha na 25 de Março. Eita, bichinho, tá duro. Comprei minha malinha lá na 25 de Março. Foi muito baratinha na época. E era pra cima e pra baixo. Era pra cima e pra baixo. Com a minha malinha, agendando minhas unhas. As pessoas amavam fazer unha comigo. Eu chegava na casa do cliente. Da cliente, né? Que eu quase não fazia unha de homem. Às vezes era do marido da cliente lá na hora. Não pegava unha de homem pra fazer. Eu era muito tímida também, né? É, mas quando eu tava no salão dessa minha amiga Maria. Viri e mexe, aparecia um homem lá querendo fazer a unha. Ela, vai, babi, ganha um dinheirinho, não sei o que. Olha, gente. Eu tenho um palitinho de dente aqui que eu adoro limpar o cantinho com o palito de dente. Depois que eu peguei essa moda do palito de dente aqui, que eu achei até que eu tinha inventado. Um dia eu não tinha mais, um dia eu não tinha mais, é, o palito normal. Aí eu peguei o palito de dente. Aí, gente, eu, eu, é, se estivesse fazendo a unha de uma cliente, olha, tira assim, ó, o cantinho. Se estivesse fazendo a unha de uma cliente, na partir da manhã eu tomava café na casa dela. O povo era, oferecia, eu aceitava. Eu não aceitava logo de primeira, não. Mas depois que eu pegava uma boa amizade, eu não demonstrava pra pessoa que tava chegando esfomeada. Que também eu não tava chegando esfomeada. Mas, gente, eu demorava, assim, média de uma hora pra fazer uma unha. Minha unha era bem feita, viu? Aí, o povo falava assim, aí você pega tanta amizade, né? Fazendo a unha das suas clientes, que elas te contam cada bafo. Aí, aí o marido chegava e contava, aí. Chega nessa hora, babi, você acredita? Ai, babi, tô gostando de um cara ali. Nessa época nem existia celular, gente. Tô gostando de um cara lá perto do meu serviço. Acho que eu vou largar essa coisa aí. Gente, é cada bafo. Eu não vou contar os pés da letra aqui, porque segredo que se eu vir salão, fica em salão, né? E quando a gente vai na casa da pessoa, o segredo fica lá, né? Só sei que eu já saía, como que fala, espantada da casa de algumas clientes, viu? Pelo bafão que elas me contavam, assim, é cada bafo que você conta. Você ganha presente também, com o tempo você vai fazendo unha da pessoa. Vai fazendo unha da pessoa tantas vezes, né? E daqui a pouco a pessoa tá comprando o Boticário, tá te dando. O Boticário era muito chique, mas sempre vira e mexe. Eu tava ganhando um presentinho da revista da Avon, né? Que elas pediam. Eu tinha muita cliente. Gente, minha agenda era cheia. Minha agenda era cheia. Aí me perguntavam. Nossa, as pessoas sempre falavam. Olha, quer dinheiro emprestado? As meninas, né? Que era mais chegada. Quer dinheiro emprestado? Pede pra Babi que a Babi tem. A Babi nunca fica sem dinheiro. Eu ia pros meus bailes, né? Da vida, assim, que eu ia no pagode, no farrozinho mesmo. Que, gente, eu não tenho essa comigo, não. De música, de apegada nisso, naquilo, não. Comigo não tem essa. Aí, gente, também vira e mexe eu tava dura pra... Dura no sentido, né? Tava sem dinheiro pra... Gente, porque eu gastava mesmo. Olha, era sem dó. Eu tava toda semana no Brás. Molho o palitinho na acetona. Tava toda semana no Brás comprando... Comprando calça, comprando roupa pra mim, sabe? Ai, eu não andava feia, não. Eu tava andando sempre arrumadinha, sempre bonitinha. Aí, olha, eu vou limpando aqui, ó, rapidinho, gente. Eu tenho a maior prática. Maior prática. Eu não andava feia de jeito nenhum. Eu tava sempre... Sempre eu tinha meu dinheirinho, sempre. E quando eu tava sem dinheiro, era pra molar alicate, pra comprar esmalte. Aí, eu marcava alguma unha. Alguém marcava alguma unha comigo. Aí, eu, olha... Mas você tem um alicate bom lá? Porque o meu tá pegando. Tá pegando, é que ele tá puxando, sabe? Aí, as meninas falavam... Ai, Babi, eu tenho o meu aqui, não sei o quê. Aí, eu comecei a cobrar pela mão de obra. Só também, às vezes, quando eu não tava com as minhas coisas legais. Quando o esmalte dava uma encarecidinha, eu cobrava só pela mão de obra, usando o alicate da pessoa, sabe? E nunca fiquei sem meu dinheiro. Sempre tive meu dinheiro pra ir num show de algum cantor que eu gostava. Sempre tive meu dinheiro pra comprar meus perfumes, meus cremes. Eu vou deixar, gente, um e-book aqui embaixo, tá? Pra quem quiser aprender como você ser uma manicure de sucesso e ganhar até 2 mil reais por mês, tá? Porque eu sei que vai ter gente que vai me perguntar se eu tenho algum curso pra indicar. Porque é o que mais tem. E o pessoal me manda zap. Babi, indico... Você não tá dando... É... Ontem, vocês acreditam que eu postei aquele vídeo de cabelo? Choveu. Ó, me mandaram mensagem no direct do Instagram. Me mandaram mensagem no meu zap. Babi, você indica algum curso? Aquela embeleza é boa pra fazer cabelo? Gente, não sei. Não sei. Eu poderia ter deixado, né? Um link de negócio de cabeleireiro, né? Também. Mas não achei, gente. Né? Um link legal. Eu achei um hoje aí que eu sei que vão me perguntar. É... Nesse link aqui nesse e-book que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você clica e lá eles dão algumas dicas, tá? A moça faz um vídeo legal. Te explica muitas técnicas, tá? Porque eu olhei antes de... De... Que eu sei... Sabia que ia fazer esse negócio de unha aqui, né? Com vocês. A moça, ela fala que ela... Que com essas coisas que ela te mostra aqui direitinho, algumas coisas... É... Eu não sei quanto que é o valor não, tá? Mas é como eu falei. Algum desses e-books que eu posto, você consegue algumas coisas de graça também. Absorver algumas coisas de graça. E vou te falar. Como manicure, você fazendo um curso meia boca. Meia boca, gente. Você sabe que eu tô aqui num bate-papo com você no domingo porque hoje eu não tenho nada pra fazer, tá? Então só cuida de mim mesmo. Ó, já deu uma limpadinha. Olha como fica perfeito, tá vendo, ó? Não parece que foi uma profissional, mas eu sou uma profissional, viu? Profissional das unhas. Ai, gente, eu tô sempre me virando. Sempre. O Glebe fala que eu economizo um dinheiro. Porque, olha, ele fala assim, não é toda mulher, não, que sabe fazer as coisas, não. Tem que ver as coisas que o Glebe fala aqui em casa comigo. Gente, até com cotonete eu sei limpar a unha. Só pra você ver como que é as coisas. Eu falo assim, oxe, meu filho. Unha aqui, pé em mão, aqui onde eu moro, 55 a 58 reais, tá? Você desemboça pra pôr tua mãozinha, teu pezinho lá. Hoje em dia as manicure não tão mais lixando teu pé, não, viu? Não sei aí onde vocês moram. Deixa aí nos comentários pra mim. Gente, eu falo assim, o povo fica assim doido comigo. Porque fala, Babi, você conversa de um jeito, menina, que parece que tu tá aqui na minha casa. Parece que você tá aqui, sentada aqui na minha cozinha aqui comigo conversando. Mas eu tô, gente, eu tô aí na tua casa agora conversando com você mesmo. Que eu sei que você é minha companhia, né? E eu sou a sua companhia também. Eu tô aqui sozinha, eu tô com você aqui, batendo papo. Tá achando que eu tô falando sozinha? É, falando sozinha não. Pô, deve dar risar, essa menina é doida. Mas é, gente, como manicure você consegue. Olha, eu não sei lá atrás porque era muito baratinho o que eu cobrava. Gente, já fiz unha até, pô, olha, se eu falar que eu já fui fazer uma unha na casa de uma mulher até por cinco reais. Não sei pra que eu tava precisando de cinco reais aí. Mas fui lá fazer a unha dela por cinco reais. Não me lembro se foi pé em mão, se foi só o pé. Só sei que é como eu digo, o combinado não sai caro, né? Se a pessoa combinou com você aquilo ali, você já aceitou. A sua cara é o quê? A sua cara é ir... Olha meu alicate. A sua cara é ir fazer o trato bem feito lá. Meu alicate é da Mundial, tá, gente? Um dos melhores alicates que tem. Ó, rosinha. Tá vendo? Coisa mais linda, né? Ó. Bem afiado, gente. Isso aqui é uma bomba. Aí, igual eu tava te falando, esse e-book que eu vou deixar aqui embaixo, que a mulher fala que você fatura até dois mil reais fácil. Fácil, fácil. E eu também vou te dar algumas técnicas de como você pode também começar um negócio atendendo a domicílio com pouca coisa. Você não precisa sair com muita... Com cinquenta reais, fora o alicate, porque um alicate desse aqui, ó, ele é vinte e oito reais aqui em São Paulo, tá? Mas tem alicate bom da Mundial por doze reais. Só evite aqueles de plástico, porque eles não passam confiança, tá? Tem que esterilizar tudo direitinho, mas aproveite pra dar desconto pra pessoa se ela fizer com o alicate dela e o alicate dela estiver bonzinho, entendeu? Ah, gente, você ganha muito. Você ganha muito se você for atender a domicílio. E a pessoa tiver as coisas já, sabe? É uma mão na roda. É uma verdadeira mão na roda quando uma pessoa, ela já tem as coisas. Então agora eu vou fazer aqui a minha outra, pintar, né? No caso, eu te digo, eu não sei naquela época quanto que eu ganhava. Quanto que eu ganhava direitinho, assim, por número, mas eu vou te falar. Dura eu não ficava. Dura eu não ficava. O povo ficava impressionado. Minhas amigas trabalhavam registradas e ficavam falando, ai, Babi. Umas até, gente, eu sou tão assim pra cima que eu já levei amiga minha, já arrastei amiga minha pra ser manicure junto comigo. E é manicure até hoje. Pra você ver. Pra você ver como que é as coisas, né? Eu acho que, igual me perguntaram, por que que eu não voltei, né? Comecei a mexer com bolo. Comecei a mexer com bolo, gente, porque a vida, a vida é assim, a vida vai nos levando, né? A vida, ela nos leva pra caminhos que a gente nem acredita. Que a gente nem acredita que vai habitar. Sabia nem fazer um brigadeiro, coitada de mim. Naquela época eu não tinha trabalhado na padaria ainda não, gente. Eu trabalhei na padaria novinha, mas eu era manicure novinha também. Eu tinha 15 anos de idade, quando eu já fazia unha já. 14, 15 anos de idade. Lá onde eu morava, foi eu que lancei a florezinha lá. Não sei onde eu tinha visto, não sei como que foi, não sei o que que aconteceu. Só sei que eu peguei e comecei a fazer as florezinhas que a gente faz, né? Hoje em dia são artística e profissional, que eu não sei nem pra onde que vai hoje em dia. Eu comecei a fazer as florezinhas lá com palito de dente, tá? Então eu te digo que toda profissão é válida. Trabalhar pra você é a melhor coisa que tem. Trabalhar pra gente, olha, não tem coisa melhor. Compre um alicate, igual eu ia falar agora. Compre um alicate bom. 10 esmaltes, fora a base, né? Uma boa base. Uma boa base pra brilho. Um bom fortalecedor, né? Um óleo secante ou aqueles sprays, que é muito chique aquilo. Um removedor, evite acetona, né? Que a acetona em si, ela deixa a unha, né? A unha branca. Use removedor, sabe? Tenha boas lixas. Antes de limpar isso aqui, eu já vou colocando o meu brilho. O brilho que eu tenho, gente, é esse aqui da Lohac. Muito bom, muito bom mesmo. Ó, aí agora eu passo. Vou passar já. Vou dar uma limpadinha. Tô suando aqui, gente. Por quê? Porque eu ainda sou daquelas pessoas que não ligam o ventilador quando eu tô fazendo unha. Porque eu acredito da bolinha. Acredito não, gente. Da bolinha, sim. Dizem que é o esmalte. Esmalte também influencia muito. Influencia muito também esmalte. Eu gosto desses, dessa marca Nath. Eu vou muito pela cor, tá, gente? Eu vou muito pela cor. Muito, muito. Se eu gostei da cor, a marca pode ser uma marca que eu nunca vi na minha vida. Mas eu não tô nem aí. Eu vou pra cima dela. Agora, acetona não. Acetona eu gosto de uma acetona boa. De um alicate bom. De um algodão bom. Que eu tenho um pouco de agonia com algodão. Então, eu vou te falando. A funcionária lá, a moça que trabalha com glé, ela faz unha. Ela trabalha lá com ele no box. Não é boba não, bicha, minha filha. Já vai marcando lá. Unha pra fazer. Agora ela tá fazendo chinelo. Mas tudo começou com escola de cabeleireira. Fez o... Fez o curso de cabeleireira. Agora tá... Aí fez o de manicure. Agora que terminou, agora tá fazendo a vaiana. Gente, tá super na moda decorar a vaiana. O glé falou que ele vai mostrar ela fazendo. Decorando lá a vaianas. E o bom é que ela pega as clientelas. Lá no shopping mesmo. Que é a galeria lá no braço que o glé trabalha. Lá mesmo ela arruma, gente. As meninas pra fazer a unha com ela. Aí espero que você esteja vendo esse vídeo meu aqui lavando uma louça. Que você não esteja sentado olhando pra minha cara igual eu tô olhando pra sua cara aqui, né gente? Porque eu falo mais do que a mulher do padre. Vocês sabem, né? Prontinho, olha. Fiz aqui a minha unha. Perfeita, gente. Eu tenho agonia se eu... Ai, então eu ia falar agora que hoje em dia... Aqui em São Paulo, pelo menos... Esse aqui ficou meio cagadinho. Ninguém tá mais lixando os seus pés não, tá? Ninguém tá lixando mais não. As pessoas tá passando um esfoliantinho, dando uma esfregadinha ali, básica, minha boca. Agora eu vou passar esse aqui que é pra brilho, tá? E pronto. Antes não, gente. Eu pegava o pé da cliente, colocava na bacia. Com um pouquinho de creme hidratante que eu passava nos pés dela. Depois eu já vinha secando o pé. Deixava mais ou menos ali uns 7, 10 minutos de molho o pé da cliente na água morna do chuveiro. Que ela pegava na casa dela porque eu atendia domicílio. Depois eu trabalhei num salão, tá? Olha o brilho. Ai, nem dá pra ver, né? A louca. Olha, gente, o brilho que dá, ó. Bonito, né? Esse esmalte. Aí eu pegava e esfregava, gente. Esfregava. As lixas que eu usava pra pé eram descartáveis também, tá? Não aproveitava lixa, não é igual via muita gente fazendo. A mesma lixa que lixava o pé de um cliente, lixava a da outra. Daqui a pouco tava todo mundo com o pé doente e não sabia de quem tinha pego. É, lixa de unha é descartável. Essas coisas assim, gente, é tudo descartável. Lixou a unha da cliente ali, a não ser que seja a da cliente, né? Você foi lá, fez com as coisas dela. E pronto, né? Aí aqui está a minha unha feitinha. Aqui eu tenho esse creme aqui, ó. Eu gosto de passar ele depois que eu já lavei aquele monte de louça. Vou tirar isso aqui daqui a pouco, ó. Que eu limpo o palitinho aqui. Aí passo minha luva de silicone. Gente, eu pago 10 reais nisso aqui, ó. Lá dentro da feirinha da madrugada da Concordia. Lá no braço. Que tem aqueles boxes de negócio de cabelo, de unha, de maquiagem. Tá cheio, gente. Que é só uma gotinha só que você coloca. Muito cheiroso. Rende. Minha sogra também usa desse. Aí, ó. Vou abanando aqui. E é isso, gente. Olha só. Já fiz minhas unhas. E a unha do pé também está feitinha. Só que só está com base. E economizei aqui. 58 reais para fazer minhas unhas. Aí eu gosto assim. De ficar sempre com um paninho assim, ó. Embaixo. Essas toalhinhas, sabe? Paga 2 reais nela. A maioria dos lugares. Gente, está muito caro hoje para a gente se cuidar. Está muito caro. Muito caro. Então, tudo que você puder fazer por você. É bem-vindo, viu? Porque hoje a mão de obra... A mão de obra... Para quem me pergunta, Babi, o que é cara em São Paulo? Aqui em São Paulo a mão de obra é cara. Tá bom? Então, gente. Eu vou ficando por aqui nesse domingão, tá? Estou assistindo aqui Silvio Santos e conversando com vocês. A unha secando aqui. Eu já vou guardar as compras, tá? Que eu fiz. A gente foi no mercado. Fizemos compras. E é isso, né, gente? Aqui essa unha vai durar até quarta-feira. E eu vou escolher outro esmalte na quarta. E esmalto novamente. Então, ó. Um beijo para vocês. Que eu não podia deixar de passar aqui nesse domingo aqui. Para dar um oi para vocês, né? Então, um beijo para vocês. E bom domingo. Bom finalzinho de domingo para nós. Tchau, gente. Adoro vocês, hein? Tchau. Tchau.